Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. A Ana por aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje é quarta-feira, feriado, gravando aqui pra vocês como que tá a lojinha de garagem. Tô aí no terceiro dia da lojinha e vou ficar a semana inteira pra sentir a experiência, como que é ficar em loja, como que é a divulgação, pra ficar firme mesmo, tá bom? E eu venho contando pra vocês aqui como que foi a primeira semana e eu quero sempre gravar os vídeos aqui pra vocês. Gente, hoje eu abri a lojinha era mais de 11 horas, acho que eram umas 11, 15 mais ou menos, porque eu estava organizando a casa de manhã, então eu preferi dar uma limpeza na casa de manhã, as primeiras coisas que eu vou estar fazendo e depois eu já venho, desço pra cá, já limpo aqui, né, dou uma barridinha na garagem, aqui na lojinha, lavo a calçada e vou organizando as coisas aqui, né, que eu afasto, ó, pra trás, né, o balcão de doces e eu vou falando com vocês aqui, tá bom? Então vai deixando um like aí pra mim, que me ajuda muito aqui, né, pra quem faz conteúdo, o seu like é muito importante. Depois comenta aí, né, o que você achou do vídeo e vamos lá que hoje eu vou gravar um pouquinho pra vocês o meu dia, tá bom? Então, bora lá ver o que tá acontecendo hoje. Olha, gente, coloquei os tapetinhos aqui na frente, ó, aqueles que eu fiz, né, essa semana, falei pra vocês, ó, estão os quatro tapetinhos aqui, muito sol aqui hoje, olha só, muito quente, né? Aí deixei aqui na frente o mesmo de ontem, né, aquele parzinho colorido, o R$19,99, né, os tapetinhos mais em conta. Aqui, gente, ó, tá dessa forma aqui, eu não mudei nada, assim, né, a questão de mudança aqui dentro, na colocar, posicionar as coisas. Só a única coisa que eu mudei mesmo foi aqui na frente do portão, né, os tapetinhos. Aí amanhã eu vou trocando conforme eu for colocando, né, olha só. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Muito bonitinho que fica a visão de trás aqui do balcão, do balcão não, né, da cadeira que eu tô. Meu futuro balcão eu vou colocar ali na frente, ó. Onde tá esses docinhos, né? Vou colocar ali na frente, olha só como é que tá, gente. Meu Deus, tá forte. Precisando de chuva. Meu ventiladorzinho ligado aqui, na frente, mais uns joguinhos de banheiro aqui no fundo. Minhas coisas aqui, gente, ó. Eu preciso fazer uma encomenda de um porta-pano de prato. Preciso fazer, gente, ó, eu tô fazendo aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tô produzindo aqui outro tapetinho. Tá vendo a produção aqui? Vou produzir esse e mais um pra colocar lá na frente. Tá vendo? Tem mais squares aqui, ó, no saquinho pra produzir. Esse tapetinho aqui, que tá aqui, ó, na cadeira, é um tapetinho de amostra que eu tinha feito pra minha mãe, né, eu dei pra ela. E aí ficou como amostra, se caso eu quiser fazer do mesmo modelo, né, o modelo BBB, só muda o meio dele. Se eu não me engano, o meio dele é diferente e o final dele é diferente, tá? Aí, no caso, ele é econômico, né? Eu ia fazer nesse modelo aí, só que eu acabei fazendo esse modelo aqui, que é o Florata Modificado. Tá bom? Então, gente, eu vou continuar aqui a produçãozinha. Preciso fazer também encomenda de jogo de cozinha. Vamos ver, pelo menos vou iniciar ela hoje, aí amanhã eu já acabo, né? Vou continuar aqui, gente, a produção, tá bom? Aí eu venho gravando mais pra vocês. E aí eu falo se eu fiz venda hoje ou não, tá bom? Então vai acompanhando até o final. Olha, gente, esse daqui é o modelinho, né, o tapetinho rosa, que é o sexto. Eu estou dando continuidade, na verdade, eu vou terminar ele daqui por mais ou menos uma hora, eu acho. Tá vendo? Esse é o sexto tapetinho que eu tô fazendo. E esse modelinho aqui, Florata Modificado, tá? No tom de rosa, aí eu vou ver uma outra cor que eu faço no biquinho final. Ou se eu faço ele todo nessa cor, vou ver direitinho. E hoje, gente, eu fiz venda, graças a Deus. Olha só, vende docinho, vende bastante coisinha. Eu vou virar a câmera agora e falar com vocês. Então, gente, o dia de hoje foi muito bom, né? Consegui fazer as vendas, aí agora está a noite, que eu tô filmando aqui pra vocês. Eu ia terminar esse vídeo com o portão até aberto, né? Só que eu tive que sair, né? Fui ali na padaria rapidinho e voltei. Mas eu não esqueci aqui de fazer a finalização do vídeo, né? Pra já postar hoje pra vocês, tá bom? Então, gente, eu vou falar aqui pra vocês que... O que que eu vendi aqui de crochê, tá? Hoje eu vendi um joguinho de banheiro. Vou tirar aqui pra vocês verem. Esse azul. Olha, gente, ele tava parado aqui há um tempinho já, ó. Vocês lembram, né? Esse modelinho aqui, ó, da Janine. Só que eu não vendi as três peças. A cliente disse que ela queria só duas peças. Então, ela queria o tapetinho, que é esse aqui. E a tampa do vaso, ó. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês, ó. E a tampinha do vaso, ó. Então, ela ficou com as duas peças. E as duas peças eu fiz pra ela por 50 reais, tá? Aí, vai ficar um tapetinho aqui avulso desse modelinho e do joguinho. E aí, eu vou vender ele separado. Vou vender por 25 ele separado, tá bom? Hoje eu vendi, gente, também dois tapetinhos daquele modelo do Florata. Vendi um que eu estava fazendo, assim, que eu tava quase finalizando a última carreira. Aí, a cliente veio aqui, conversou comigo, ficou sentada aqui, né? A gente bateu um papinho. E aí, ela viu que eu tava fazendo um modelo do tapete Florata. E aí, eu tava fazendo o tapete. E ela gostou do tapete. Ela falou, ah, nós já vou ficar com ele. Aí, eu só finalizei, gente, a última carreirinha. E ela já levou. Ela vendi por 25 reais. E agora, quase fechando o portão aqui, já era mais de 6 horas, né? Que eu fiquei aqui até as 7. Quando eu não vou pra igreja de segunda, quarta e sexta, aí eu vou ficar aqui até umas 7 horas, né? E durante a semana, no caso, terça, terça, quinta, aí eu fico até as 6. Tá, gente? Só dois dias mesmo que eu vou ficar até as 7. Segunda, três dias. Segunda, quarta e sexta. E na terça e na quinta, eu vou ficar até as 6 só. Porque depois eu vou me arrumar, né? E pra igreja, tudo. Aí, eu vou... Mas aí, fica os doces aqui, né? E aí, se eu não tiver aqui, alguém vai vendendo. Tá bom? E aí, gente, já quase fechando o portão, né? Veio uma cliente aqui, já. Indicação de uma outra pessoa que já trouxe ela aqui. Pra ver os tapetinhos. E ela ficou com aquele tapete no final amarelo. Vou deixar a foto aí pra vocês, aqui, ó. Vou deixar a foto pra vocês, tá bom? É um modelo maravilhoso. Que é o mesmo modelo do Florata. E as cores, ficou linda. Então, hoje eu fiz venda aí de jogo de banheiro. E dois tapetinhos, graças a Deus. Fora os doces que eu vendi. Vendi salgadinho. Vendi chocolate, que saiu bem por aqui hoje. Refrigerante. Então, assim, é sempre bom, né? Se você puder, você que tem lojinha. Ou se você quer montar, né? Agregar outras coisas junto com crochê. Porque aí, chama a atenção das pessoas, né? Aqui eu quero colocar mais coisas, gente. Depois eu quero colocar xícaras, coisas pra casa, sabe? Eu gosto dessas coisas, assim, de envolver coisas de cozinha. Né? Utensílios de cozinha junto com os tapetes. Toalhas, essas coisas assim. Eu vou colocar aqui depois, tá bom? Então, gente. Foi esse o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. No total aqui, com os doces, com os crochês. E também o pessoal fez o pagamento no Pix, né? Que hoje em dia tá muito fácil. Facilita bastante o pagamento no Pix. Pra evitar os fiados, né, gente? Porque os fiados é complicado. Os crochês eu ainda consigo vender pra pagar alguns dias depois. Porque são todas as pessoas conhecidas, né? Não vendo pra pessoa desconhecida. E as pessoas que me conhecem, eu vou anotando e elas pagam tudo certinho. Graças a Deus, não tenho problema com isso, né? Agora, os doces é bem complicado vender a prazo, né? Tanto que é porque é baratinho, né, gente? Então, por isso que eu sempre friso, né? Em questão do Pix. Tem cartão, né? Então, é assim. Tá bom? Eu agradeço muito por vocês terem assistido até aqui. O total hoje de venda que eu consegui fazer aqui, gente, foi 102 reais. 102 não. Fora o último tapete que eu vendi, 127 reais. Tá bom? 127 reais. Foi muito bom. Hoje um dia é muito bom. Graças a Deus por ser feriado, né? E por estar trabalhando em casa, não estar pagando aluguel, nem nada. Então, assim, se todo dia for um valor parecido com esse, graças a Deus vai ser muito bom, né? E se não for assim também, não tem problema. Porque os clientes a gente vai formando aos poucos, com calma. É só ter paciência e persistência. E trabalhar bastante, né? Então, gente, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui. Vai acompanhando todos os vídeos. Eu peço muito pra você que, se você tá assistindo os vídeos do canal, assista até o final, né? Pra você ver o que que está passando no vídeo, né? O que que eu estou falando. E que você pode pegar alguma dica também nesse vídeo. Então, fica ligado até o final do vídeo, tá bom? Pra você não perder nada. Então, se você não deixou o seu like, já vai deixando o seu like aí. Comenta aí embaixo o que você achou aí da lojinha de garagem. Me dá alguma dica, né, gente? Assim, se vocês quiserem dar uma dica, eu vou gostar bastante de saber. Vou colocar outras coisas aqui. Mas vai ser surpresa, depois eu venho falando pra vocês, tá bom? Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.